A ave marido tá é louco. Foi preso o tenente da polícia militar Alexandre Felipe Tupinambá Silva. Ele é investigado por aplicar golpe em locadora de carro. Uma das vítimas desses golpes financeiros dele foi a conselheira do Tribunal de Contas do Estado, a ex-deputada Flora Isabel. Ora, mas se o homem aplicou o golpe até na mulher dele, imagina na ex-deputada. Na época ela era deputada. Felipe Reis traz as informações sobre o caso aqui na tela do nosso MN 40 graus. O tenente da polícia militar do Piauí, Alexandre Felipe Tupinambá Silva, foi localizado pela superintendência de operações integradas da Secretaria Estadual de Segurança Pública. O tenente é acusado de aplicar golpes financeiros e apropriação em débita. O tenente se apresentou aqui na Corregedoria da Polícia Militar do Estado do Piauí na presença de um advogado. Quando ele chegou, foi apresentado para ele um documento, um mandado de prisão expedido pela oitava vara criminal. O acusado realizou exames de corpo de delito no IML e foi conduzido para o presídio militar onde está preso. Aí agora ele vai pagar pelo crime que cometeu. O fato é de que as vítimas que foram enganadas por ele, vão ter aquela sensação de alívio por ele estar preso e saber que ele não vai cometer mais nada com ninguém, nada de errado. Só depois que sair que também não vai demorar. O fato é que dinheiro que eles perderam, ah isso, não volta mais não. Perdeu, perdeu, amarra no sapo do jumento. Sumiu, é a Natália, é?